Olha só, atenção, Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. O governo de Minas apresenta o Vale do Lítio para empresas, uma empresa líder mundial na cadeia do mineral lá em Xangai, na China. A iniciativa busca atrair novas parcerias para o Estado, com o objetivo de alavancar ainda mais o desenvolvimento da cadeia produtiva do mineral em Minas e também criar mais postos de trabalho lá no Vale do Jequitinhonha. E também isso vai agregar valor ao produto. Olha só. Tivemos aqui agora uma reunião muito produtiva com a diretoria da Ganfeng Lítio. Dá para ver aqui, é um dos grandes produtores de bateria do mundo e eles estão sabendo que em Minas Gerais terão muitas oportunidades, já que nós temos o Vale do Lítio, que é a matéria-prima básica para produzir baterias para automóveis elétricos, para drones, etc. Então, Minas Gerais está participando ativamente dessa transição energética e estamos aí aguardando a resposta de mais uma empresa. Obrigado. Obrigado.